Música Apesar que o bebê tá chorando Música Apesar que o bebê tá chorando Esse menino tá jogando Não tá vendo marinha Esse menino, esse pinto A boca tá jogando Música 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 Tá vendo marinha Esse menino tá jogando Acorda marinha Que o bebê tá Tá jogando A sua mão Acorda marinha Meu filho tá jogando Música 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 Música